Conheça a Inova Touldos e proteja o seu patrimônio com estilo e qualidade. Foi a necessidade de inovar que fez do Jackson um empreendedor. E foi no segmento de Touldos para residências e comércios que ele encontrou a oportunidade para se destacar no mercado. O produto, além de ser bastante funcional, é mais econômico que outras coberturas. Através da ideia de trabalhar por conta própria e progredir, já que obtinha alguns conhecimentos no ramo, resolvi investir nesse tipo de serviço. Por ser uma empresa com sangue jovem, a Inova Touldos se destaca. Foi a primeira aqui em Santa Bárbara do Oeste a fabricar os Touldos Retráteis, que hoje são carro-chefe por aqui. Isso sem contar com o maquinário adquirido, que coloca a empresa em um outro patamar de competitividade. Atualmente a gente trabalha com cortinas automáticas, que protege do sol e chuva. Trabalhamos com coberturas retráteis, abre e fecha, que fornece ao cliente a proteção do sol, chuva, e tendo a possibilidade de abrir para circular ar na casa do cliente. Trabalhamos também com Touldos de lona, que protege 100% do sol. Trabalhamos com cobertura termoacústica, que não dá a sensação de abafamento ao cliente. E tudo isso ainda a gente inclui no valor a instalação, sem custo adicional na casa do cliente ou comércio. Mas, para se destacar no mercado, é necessário muito mais que qualidade no serviço e agilidade na entrega do produto, características que a Inova tem de sobra. É fundamental também muita pesquisa, principalmente em relação à matéria-prima. E outra grande preocupação por aqui é com a qualificação. Por isso, os colaboradores são treinados periodicamente. O cliente obter um produto de qualidade, com preços acessíveis, entrega rápida e assistência técnica garantida. A gente trabalha principalmente com material de primeira linha, de altíssima qualidade. Se o cliente vier até nós com algum projeto, a gente consegue executar ele, tem estrutura para executar ele, qualquer tipo de projeto. Além de atender a região metropolitana de Campinas, a Inova Todos conta também com o escritório em Jundiaí, que atua no município e na Grande São Paulo. É a tradição do interior ganhando destaque na capital. A gente tem uma equipe treinada e capacitada para todas as exigências do cliente. Também temos uma equipe que vai até o cliente, elabora o projeto antes de ser feito, para atender as expectativas do cliente.